Música Crise hídrica preocupa a região. Cronograma de vacinação contra a Covid-19. Vagas de emprego, previsão do tempo e você vai ver também o giro de notícias. E outras notícias a partir de agora no Abrólios Acontece. Música Boa noite! Hoje é terça-feira, dia 12 de outubro, feriado em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida e também o dia das crianças. Começa agora mais uma edição do nosso jornal. Abrólios Acontece, da Bahia para o Mundo. Música E a gente está iniciando mais uma Abrólios Acontece e o programa de hoje é muito especial, viu gente? Vai comentando aí em nossas redes sociais para a gente saber de onde você está nos acompanhando. E agora a gente vai falar sobre uma preocupação. O Brasil vive uma forte crise hídrica, afetando no fornecimento de energia elétrica. A nossa equipe esteve na CEPLAC para saber mais sobre os dados pluviométricos da região. Confira a matéria. O Brasil vive em 2021 uma forte crise hídrica, que tem afetado inclusive na geração de energia elétrica. Estamos aqui na CEPLAC para saber como é que estão os dados pluviométricos, como estão as precipitações das chuvas aqui na nossa região. Estamos com o chefe da CEPLAC, Ivan Dias da Rocha, que vai trazer essas informações. E falar também o que isso representa para os agricultores e pecuaristas da nossa região. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, boa tarde, Barnen. É sempre uma satisfação, uma alegria estar com você aqui na CEPLAC. Uma rotina de todos os meses, o que nos dá muita satisfação, porque o seu programa, a sua ação, como repórter, faz com que nós estabeleçamos uma capitalidade muito boa e benéfica com os nossos agricultores de toda a região. Ivan, como é que está a situação das chuvas? Vamos falar aqui o mês de agosto, que a gente, o mês anterior aqui, ainda não tem como ter os dados completos do mês de outubro, mas agosto e setembro. Bem, nós de fato registramos aqui, como você disse antes, uma crise hídrica no país que tem afetado toda a agricultura do nosso país. E é uma crise tão grave que está afetando, inclusive, a capacidade de geração de energia elétrica da região, principalmente da região sudeste. Em relação até à região da Bahia, ao extremo sul da Bahia, nós temos aqui registros que nos levam a fazer uma comparação das médias históricas e o que está acontecendo no ano 2021, que não é talvez tão grave quanto o restante do Brasil, notadamente na região sudeste. Então, nós temos no mês de julho, por exemplo, voltando, retroagindo um pouco os meses, até para a gente fazer uma pequena comparação, em julho a média histórica é de 64 milímetros, média histórica de 40 anos, é uma média que tem uma compilação de 40 anos. Então, é de 64 milímetros. E no ano 2021, nós tivemos, no mês de julho, apenas 4,4 milímetros de distribuição hidro-proveométrica na região. Então, a gente vê que há uma diferença, basicamente, de 60 milímetros a menos de chuva. No mês de agosto, houve uma pequena melhora. Em setembro, a média histórica de 40 anos é de 49 milímetros. E nós tivemos 51,6 milímetros no ano 2021. Houve uma pequena recuperação. Em setembro, a média histórica de 40 anos é de 55 milímetros. E, em Teixeira de Freitas, no ano 2021, foi de apenas 26,4 milímetros. Ou seja, uma queda de praticamente metade da água disponibilizada em relação às médias históricas. E no mês de outubro, nós temos aqui uma preocupação muito grande, em função do calendário agrícola da região. Quando nós esperávamos que realmente a chuva fosse continuar, nós estamos aqui impactados até este momento, em Teixeira de Freitas, 0,0. Ou seja, caiu uma gota de chuva no mês aqui de outubro, certo? Do corrente mês, né? E quando, na verdade, a média histórica é de 92 milímetros. Então, nós estamos muito mais, muito abaixo e num nível preocupante em relação à distribuição, um balanço hídrico deste ano de 2021. Agora, Ivan, a gente sabe que a nossa região aí é forte na agricultura e na pecuária, né? Principalmente a leiteira. E o que isso influencia na questão dessas culturas aqui? Olha, nesse momento, nós estamos vivenciando uma situação meio complicada devido ao nosso calendário agrícola. Por exemplo, para os cafeicultores, que estão aí ansiosos e otimistas com o preço, né? Há quem diz que é capaz de chegar aí o preço da saca a 1.500 reais, a saca agora na próxima colheita. Então, o pessoal está realmente trabalhando e preocupado com essa produção. Então, agora, por exemplo, seria uma boa época para chover, porque as principais florações já aconteceram. E é preciso sustentar essa floração para que esses frutos vinguem e se desenvolvam tranquilamente. E possa proporcionar uma boa produtividade. E, no entanto, o custo de energia elétrica para fazer irrigação está muito alto e a maioria não tem esse recurso da irrigação. Então, é muito preocupante em relação a isso. Mas, falando em questão de café, é a hora de fazer desbrota, é a hora de fazer o controle das ervas daninhas, fazer uma operação para o controle de pragas e doenças, para que realmente possa sustentar essa produção. E até, inclusive, para melhorar a situação financeira, no final, se esses preços se manterem como estão. Para as demais culturas, como o feijão, que implantou em setembro, agora é a hora de fazer realmente limpeza, pulverização, controle de pragas e doenças, e fazer a adubação de cobertura. Isso vale para o feijão, para o milho, para a mandioca. Então, nós estamos muito preocupados, exatamente, em função dessa situação que nós estamos deparando, com essa situação de déficit, no balanço hídrico da região. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, e é uma satisfação muito grande, e eu gostaria sempre que vocês mantivessem essa vinda aqui, porque é uma forma de nós estarmos falando com nossos agricultores, a quem nós pedimos que tenha fé, que redobre os seus cuidados, que busque na tecnologia soluções para as problemáticas. Existem regiões do planeta cuja situação de balanço hídrico é bem pior do que a nossa, e, no entanto, produz muito mais do que a gente. Então, tecnologia existe, a ciência está aí para apoiar, as instituições que trabalham com as pesquisas também estão aí lutando todos os dias, apresentando novas soluções, novas máquinas, novos equipamentos, para potencializar essa produção. Então, é só buscar o conhecimento, buscar a informação, e fazer o investimento, buscar a rede bancária, para sustentar, então, e modificar a nossa tecnologia aplicada ao campo. É isso aí, conversei com Ivan Dias da Rocha, chefe da CEPLAC aqui em Teixeira de Freitas, buscando as informações sobre os dados pluviométricos e o que representa esses números para a agricultura e a pecuária da nossa região. Márcio Barney, para o Abrolhos Acontece. E agora vocês, chegou a hora que todo mundo adora, eu fico muito feliz em trazer, sempre quando tem vagas de emprego, e agora chegou o momento de vocês saberem a vaga de emprego para a nossa cidade. A empresa está oferecendo uma vaga de estágio para a social mídia. O candidato precisa ter conhecimento em redes sociais, Facebook, Instagram, Photoshop, Corel Draw e edição de vídeos, além de ótima redação, organização e proatividade. Quem estiver interessado deve enviar o currículo para Tem mais uma vaga de trabalho na empresa Inmar. O vendedor de máquinas agrícolas. É necessário ter CNH A e B, experiência em vendas, disponibilidade para viagens e conhecimento no setor agrícola. Também tem vaga para gerente comercial, que precisa ter experiência no setor agrícola, preferencialmente, essas pessoas têm que ter também experiência em máquinas, gestão de equipe externa, CNH A e B, perfil de liderança e muito mais. Em ambas as vagas, o candidato terá o salário fixo mais comissão e deve enviar o currículo com o nome da vaga para Também tem uma vaga chegando agora, que é a de supervisor de estoque. O candidato deve ter experiência comprovada na área, desejável ensino superior em logística ou áreas afins. Os interessados devem enviar o currículo para Está chegando aí mais uma vaga de emprego para vendedor de porta em porta na empresa ITL Fibra. Os interessados enviem currículo para o seguinte número de WhatsApp tem mais uma vaga de repositor de hot food no supermercado NG. É necessário ter experiência na área, disponibilidade de horário e o currículo deve ser entregue na própria loja. Tem mais uma vaga chegando, gente. Agora é para cozinheiro ou cozinheira. É necessário ensino médio completo e experiência comprovada. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail toquesdrh.com Tem mais uma vaga chegando aqui agora, gente. É para a empresa Sexta Boa. É para motorista com carteira D. Existem seis vagas. Ajudante de carga tem cinco vagas. É entregador e cobrador com carteira B. Tem duas vagas. Para pleitear a vaga, o candidato precisa enviar o currículo para o e-mail sextaboadois.hotmail.com E a gente precisa lembrar aqui, né, que todas as vagas anunciadas que a gente anuncia aqui são de inteira responsabilidade dos anunciantes. A gente só usa o nosso espaço aqui para divulgar a vaga para vocês, tá? E a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente já está voltando. Aqui tem trabalho. Mercado Municipal é requalificado pela Prefeitura de Teixeira de Preitas e os feirantes já estão no novo espaço. Aqui foram realizados serviços de drenagem cluvial, rede de esvoto e a pavimentação do espaço. Mais conforto, segurança e qualidade para você teixeirense. Compromisso, seriedade e transparência em ações por toda a cidade. Prefeitura Municipal de Teixeira de Preitas. Gestão do trabalho. Falando sobre saúde, o cronograma de vacinação contra a Covid-19 retoma nesta quarta-feira. Será aplicada dose 2 da Pfizer para vacinados com a primeira dose até o dia 21 de julho deste ano. A vacinação será das 8h às 12h30 na UBS Rural, localizada na rua Duque de Caxias, número 58, no centro, próximo aqui à CDL. Os documentos necessários são RG, CPF e cartão de vacinação com registro da primeira dose. E agora a gente tem um recadinho que eu adoro dar para vocês, gente. Ontem foi um show aqui, a participação do convidado, né? E hoje a gente tem mais um convidado que promete abalar as estruturas aqui da TV Abrolhos, que é o Tigrão. Então, você não pode perder. Dá uma olhadinha no nosso VT. E a gente vai agora para a previsão do tempo. Vamos saber agora como está o tempo na nossa região. E a previsão para esta quarta-feira de predominantemente chuva em várias cidades do extremo sul da Bahia. Na cidade do Prado, nós teremos 26 graus de máxima e 21 graus de mínima. Vamos a Santa Cruz de Cabralha, que será 23 graus de máxima e 20 graus a mínima. Em Caravelas, nós teremos 21 graus a mínima e 25 graus a máxima. Em Teixeira de Freitas, 20 graus de mínima e 25 graus a máxima. E a gente vai ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo com o nosso Giro de Notícias. O Brasil está perto de atingir 100 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Mais de 99 milhões e 600 mil pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única. Isso equivale a 46% da população, de acordo com a atualização feita nesta segunda-feira. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, prorrogou por 90 dias dois inquéritos relacionados ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O prazo extra foi concedido às investigações sobre suposta interferência política no comando da Polícia Federal e acerca de uma suposta milícia digital que teria atuado contra a democracia. O número de crianças em creches caiu sob o governo Bolsonaro. Somente 17% dos municípios têm ao menos metade das crianças de 0 a 3 anos na escola. A Polícia Paraguai é suspeita que o atentado que matou quatro pessoas na cidade de Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai, na fronteira com o Brasil, seja um acerto de contas do PCC. Seis suspeitos de participação nos crimes foram presos pela polícia do país vizinho. O São Paulo chegou ao quinto empate seguido no Campeonato Brasileiro ao ficar no 0 a 0 com o Cuiabá nesta segunda-feira na Arena Pantanal. Com o resultado, o time comandado por Hernan Crespo tem agora 30 pontos e segue próximo à zona de rebaixamento. A gente quer aqui deixar um abraço para o seu Valdemir, para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, e dizer para vocês que a gente faz esse jornal com muito carinho para vocês. Então, sempre que você quiser mandar uma sugestão de matéria, manda aqui para a gente, 739-9936-0670. A gente faz questão de ler os seus comentários ou ver a sua sugestão de matéria, passar para a nossa produção. Acompanhe também a gente nas nossas redes sociais. O que você não viu aqui está tudo lá na nossa página, tvabrolhos.com.br. e também nas páginas do Instagram, Facebook e Youtube. Está tudo lá guardadinho para vocês. Escreve no nosso canal, deixe seu comentário porque é muito importante para nós. Nós temos um encontro marcado amanhã às 19h30 aqui na TV Abrolhos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho